O produtor de gado terá até o dia 29 de maio para notificar a vacinação contra a febre aftosa. Sobre este assunto, eu converso agora com o Vicente Barreto, representante da ADER. Seja bem-vindo ao AmazonSat. Como é que é esse processo de notificação? Esse processo o produtor deve ir até um dos nossos escritórios, no seu município, no seu distrito, e levar nota fiscal com a estratificação do rebanho. Nesse processo ele aproveita para atualizar os seus dados, para que o serviço de vigilância tenha um controle dessa propriedade. A gente sempre frisa que o nosso trabalho é de vigilância sanitária. Para você vigiar, você tem que conhecer a realidade do seu município e do seu estado. Então é muito importante que o produtor entenda e nos ajude a fazer um cadastro preciso. Então ele tem que levar essa notificação. A própria nota fiscal já tem lá um quadro específico com a idade e a sexagem desses animais. E outra coisa importante que a gente está pedindo para que o produtor tenha muita atenção e nos informar é o ferro da fazenda, a marca da fazenda, para que a gente possa emitir, por exemplo, um GTA com segurança e dar a segurança que a gente pretende para o produto desse produtor. A gente está preiteando um avanço de estado sanitário para que a gente possa estar apto a ocupar novos mercados. Com isso vai aumentar a demanda de produtos do estado de Roraima e todos crescem. Cresce o produtor, cresce o município, cresce o estado e fortalece o setor da carne no nosso país que tem despontado sempre com os primeiros lugares na balança. Agora, qual é a avaliação que o senhor faz desse período de vacinação aqui em Boa Vista, aqui no estado de Roraima de 2015? A gente está encerrando hoje a venda das vacinas. A partir de amanhã o produtor não pode mais comprar vacina sem autorização. E até hoje, que a gente tem acompanhado pelas revenas e notificações que já estão acontecendo nos escritórios, A campanha está sendo boa, mas a gente só pode fechar esses dados a partir do dia 29, quando encerram suas notificações. Ok, muito obrigada pelas informações. Lana Francis, de Boa Vista, Roraima, para o AmazonSat.